Oi gente, eu vim mostrar para vocês as comprinhas que eu fiz na van ontem, eu e minha família fizemos um passeio lá em Pernodja, que é uma cidade perto aqui da minha cidade. E eu passei, a gente passou na van e no shopping, eu vou mostrar para vocês as fotinhas do shopping, que lá ainda estava com os enfeitos de Natal, que estava muito bonitinho. E umas comprinhas que eu fiz, eu achei lá algumas coisas mais baratas, a primeira foi essa camiseta, do meu marido. E o que eu mais gostei de comprar foi esse jogo de cansa, que é um cobre leito, aí ele vem, ele está falando que é dupla face, ele vem, uma colcha e dois potas, eu ainda não abri, eu achei ele super barato, que é R$180,00. Deixa eu pegar aqui a flor da nossa, a flor é bem grande, ela tinha um colorido, tinha branco e tinha essa cor. Eu até que tinha pegado um florido, só que eu pensei assim, eu não cansei de coisa florida, vocês acostumados aqui no canal, tem muita coisa florida, eu trouxe essa cor aqui mesmo, eu nem sei que cor, parece um beijo escuro. E vou fazer algumas, duas canequinhas, estava R$12,00, tá? Achei a cor delas bonitinha. Comprei também um protetor solar, que eu estava precisando, da Anasol, fator 50, que fala que ele é toxic, então ele não vai deixar a pele da gente, minha pele é oleosa, ele foi R$50,00, esse aqui, tem 200 gramas. Comprei um perfume, dois perfumes, na verdade, um para mim e um para o meu marido, é esse aqui, um bordinho, não sei. Esse perfume eu achei baratinho, o meu foi R$60,00 e o dele foi R$140,00. E eu comprei esse aqui, que eu sempre uso para fazer algum embrulho, um pouquinho. Ai, que mercado, jogo americano, a gente comprou quatro. O jogo americano estava super barato, estava aqui a R$7,00, comprei, não, era aqui a R$7,99, R$8,00. E o que eu estava mais querendo, que todo ano eu compro, é uma agendinha, só que dessa vez eu comprei um planner, planner, que ele foi R$30,00, a gente vai até levar, começar a escrever nele hoje, a forma que eu achei super organizada. Então, achei caro, que se a gente for fazer também, tipo, mais ou menos esse preço, ou mais caro ainda. E é isso, gente, essa foi comprinha, foi um passeio, assim, de domingo, minha cunhada ligou falando que estava e perguntou se a gente queria ir, a gente foi também, e foi bom. No final, ai, eu, a gente foi na pizzaria, é, como é que fala, amor? Rodízio? Gente, foi no rodízio, gente, eu acho que eu nunca comi tanto na vida, assim, eu tirei só uma fotinha, não mostrei, mas tinha muita, muita coisa gostosa lá, eu comi, o que eu mais gostei nem foi a pizza, foi um, um pavê de limão, um creme de limão, que estava uma delícia, eu comi três pedaços dele. E é isso, gente, o vídeo de hoje é só, eu só queria mostrar pra vocês esse passeio, essas comprinhas, e se você não for inscrito no canal, se inscreve, deixe seu like e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.